Portanto, uma pessoa percebe que há apetência, porque o podcast ainda não é bem visto em Portugal, nem sequer é quase conotado como meio da informação, ao contrário que nos outros países, principalmente nos países anglófonos, onde o problema agora é, epá, ainda estou a tempo de lá chegar, aqui em Portugal ainda dizem, ah, o que é que é isso de podcast, explica-me lá. Pronto, são dois mundos diferentes, em termos de comunicação sempre foram, a rádio também sempre teve muita importância na América, por exemplo, e na América rural, principalmente, porque era o único meio que eles tinham para ouvir tudo, não é? E a voz é a voz, a voz pode realmente acalmar-te ou indignar-te, não é? O vídeo pode ser produzido ou não, quer dizer, portanto, tu sabes que há muito mais consciência do outro lado, de quem está só com o microfone à frente, porque só com aquilo tem que chegar às pessoas, portanto, tem que ser um bocadinho mais esperto, não há sobreforos e os nós. Tchau.